Olá queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e o vídeo de hoje tem o objetivo de esclarecer por que chamamos transtorno de ansiedade generalizada. Eu tenho lido alguns comentários de vocês aqui no canal e algumas perguntas na caixinha de perguntas do Instagram quando eu faço que eu estou vendo que existe uma confusão a respeito deste conceito e acredito que eu devo fazer esse vídeo para esclarecer sobre isso, tá? Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Ana Luís Aguiar, sou médica psiquiatra e convido você a fazer parte dessa grande comunidade de saúde mental clicando aí no botão vermelho para se inscrever e ativando o sino das notificações enquanto o Bruno roda a vinheta. Bom, eu tenho percebido que algumas pessoas acham que o seu quadro é de transtorno de ansiedade generalizada baseado no nome geral e generalizada. Pelo fato de se sentir mais ansiosa ou de ter crises de pânico ou de ficar preocupada com crise a pessoa acreditar que a sua ansiedade é generalizada. Eu percebi isso em alguns comentários e a gente precisa entender exatamente quando é chamado de transtorno de ansiedade generalizada. Bom, para um tipo de ansiedade, um transtorno de ansiedade ser chamado de TAG, que é a sigla que vocês já devem ter visto em vários lugares, né? Transtorno de ansiedade generalizada. A gente tem que estar falando de um quadro de ansiedade caracterizado por preocupação excessiva ou apreensão excessiva, a gente também pode chamar assim, por mais de seis meses. É alguém que vive o tempo todo preocupado e tenso sobre as coisas que vão acontecer. Essa preocupação é fora do padrão que a maioria das pessoas podem estar preocupadas. Eu sei que existem preocupações que pode se ter sobre dinheiro, sobre emprego, sobre saúde, sobre o país e todos podem ser preocupados com isso. Mas no transtorno de ansiedade generalizada, as preocupações são muito fora do normal. São muito fora, podemos até dizer, do considerado razoável. E a pessoa que está assim há mais de seis meses é que a gente precisa prestar atenção para esse diagnóstico. Mas uma coisa que precisa ficar bem clara, para ser TAG, imagina essencialmente TAG. Uma pessoa que só tem TAG, ela não tem outros transtornos mentais, outro transtorno de ansiedade, outro transtorno depressivo. Vamos pensar que a pessoa tem apenas esse. Não que seja menos sofrimento, porque é muito, muito sofrimento, né? Não pensar na palavra apenas como minimizando isso. Mas a preocupação dessa pessoa não é com crise de pânico. A preocupação no TAG não é com crise. Isso acontece essencialmente na agorafobia, que eu já falei aqui sobre a agorafobia, que vai estar aqui no card, acho que desse lado, o Bruno vai colocar para vocês, para quem não viu esse vídeo sobre o medo de ter crise, o medo de passar mal. No TAG, as preocupações são com diversas coisas. Com o trabalho, com a família, com algo que tem para fazer, com uma entrevista que vai fazer, com o trabalho que precisa entregar, com o horário que está agendado em algum lugar. É uma pessoa que está sempre muito preocupada, né? Normalmente são sempre mais corretinhas no que diz respeito ao horário, a entregas, porque tem um nível de exigência super alto também. Então, isso precisa ficar claro, porque eu já vi aqui no canal algumas pessoas achando que é TAG, que a ansiedade é generalizada porque está com medo o tempo todo de ter uma crise. E não é isso, tá? Inclusive, é uma característica também, para a gente fechar o diagnóstico, né? A pessoa ter também outros comprometimentos funcionais. O que é isso? Comprometimentos do funcionamento da vida. Então, ela tem tensão muscular, ela se sente cansada o tempo todo, ela tem brancos frequentes, né? Que a gente considera uma alteração de memória. Ela pode ter distúrbio de sono, ou o distúrbio de sono está associado ao acordar com fadiga, com cansaço, que é muito típico. Eu já falei aqui, tem um vídeo só sobre cansaço, sobre essa fadiga e esgotamento que acontece especialmente em pessoas com TAG, tá? Não que não aconteça em outros casos, em outros diagnósticos também acontece, no estresse crônico, depressão e tudo. Mas, juntando isso que eu estou falando, com preocupação excessiva, que não está relacionada à preocupação com crise, há mais de seis meses, a gente está falando de TAG. E também a pessoa pode ter uma inquietação persistente. Sabe aquela pessoa inquieta, preocupada, tensa, tendo o que fazer, perguntando se está pronto, como que é? É o tempo todo essa inquietação dentro dela. E isso causa muito sofrimento. E uma coisa que não faz parte, né, de DSM, né, o Manual de Diagnósticos, nem decide nada disso, mas é uma coisa que a gente percebe muito em pacientes com esse diagnóstico, é a resistência de compreender que esse comportamento é disfuncional. Porque, geralmente, as pessoas têm isso há muito tempo, até porque TAG é um quadro crônico. Então, tem um comportamento ao longo da vida, dessa forma que eu já falei, aquela pessoa considerada muito preocupada, muito tensa, que ela acredita que é o jeito dela. Ah, esse é meu jeito, eu sou assim mesmo. Ou a própria família acredita que é o jeito dela. E por isso, muitos têm dificuldade, têm resistência de reconhecer, ou de admitir, ou mesmo de aceitar, acho que essa palavra é melhor, de que isso é uma disfunção, de que isso é um transtorno, e que isso precisa ser tratado. Normalmente, a maioria dos pacientes que chegam para tratamento é quando elas estão com uma disfuncionalidade muito grande, né, quando elas estão tendo muitos episódios de falhas de memória, ou quando está apresentando muito sintoma adrenérgico, né, mão suada, dor de barriga, prejuízo no trabalho, quando essas preocupações, esses pensamentos estão muito repetitivos e não conseguem controlar a preocupação, porque isso é uma característica clássica do TAG. O paciente sempre fala, eu não consigo controlar a minha preocupação. Não adianta alguém dizer, não se preocupa com isso, porque a pessoa não consegue controlar a preocupação. Essa é uma característica clássica. Eu fiz um vídeo aqui uma vez sobre a diferença entre TAG, pânico e depressão, que eu acho que alguns de vocês viram, mas esse aqui, eu vim exclusivamente para falar sobre isso por conta da percepção desse equívoco em relação ao diagnóstico que eu vi alguns de vocês colocarem aqui. Tá? Então, essa diferenciação é importante, por quê? Porque o tipo de tratamento, a maneira como você vai conduzir, vai ser diferente. A terapia, a abordagem, que vai ser feita pelo próprio psicólogo, porque os pacientes precisam de psicoterapia para gerir melhor essas preocupações, e precisa, muitas vezes, de tratamento medicamentoso mesmo, para poder controlar essa hiper excitação que é muito sofrida para o paciente. Existem coisas não medicamentosas também, como o próprio exercício físico, a própria meditação, quando já está um pouco mais calma a pessoa, quando a gente já conseguiu diminuir mais essa excitação. A meditação mindfulness faz muita diferença na vida de um paciente com TAG. E por conta dessas confusões e muitas perguntas sobre TAG, eu selecionei as perguntas que algumas pessoas fizeram sobre especificamente TAG na última caixinha de perguntas que eu fiz no Instagram. E aí, eu selecionei para o próximo vídeo. Então, no próximo vídeo, vão ser cinco perguntas que vocês fizeram sobre TAG. Eu selecionei exatamente, printei, guardei, para fazer um vídeo para vocês, porque também não consigo responder todas as perguntas que me mandam, mas eu guardei com muito carinho para fazer o vídeo para vocês. Então, na sequência desse vídeo, essa semana, vocês vão ver um outro vídeo que responde a algumas perguntas de vocês. E se você tem mais perguntas, coloca aqui abaixo nos comentários, que eu sempre leio, não consigo responder todo mundo, mas eu leio, printo, guardo para responder para vocês. Inclusive, estou pegando as perguntas de vocês também nos nossos encontros ao vivo, no canal Inteiramente Lives. Se você ainda não está inscrito no canal Inteiramente Lives, é o nosso canal de lives, de bate-papo ao vivo, com diversos temas. Nós já falamos de pensamentos negativos, estratégias de controlá-lo, falamos de consequências psiquiátricas do Covid. Convido você a assistir, se não assistiu, e a inscrever-se, tanto nesse, quanto no nosso canal de lives, porque é uma construção nossa, em que a gente vai falando sobre o que de fato nos interessa, aquilo que vocês me perguntam, aquilo que vocês querem saber. Certo? Então, inscreva-se aqui nesse canal, inscreva-se no Inteiramente Lives, e eu encontro você em nosso próximo vídeo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho